Começou a valer hoje a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas de caminhões e teve fiscalização aqui em Goiânia. No posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, os condutores com CNH, categorias C, D e E, foram parados para apresentar o documento. É bom, a gente tem que prevenir também e ajudar até os amigos nossos que estão na BR. Caminhões, ônibus, todos fiscalizados. O objetivo é impedir a circulação de pessoas que dirigem sob efeito de drogas e outras substâncias. No mês passado, inclusive, só aqui em Goiás, seis motoristas profissionais foram flagrados conduzindo veículo utilizando alguma substância entorpecente. Geralmente, eles costumam utilizar o que a gente costuma chamar de rebite, né? E é uma prática comum. A exigência que impacta mais de 10 milhões de motoristas em todo o país foi implementada pela lei de número 14.071 de outubro do ano passado. Quem estiver com a documentação irregular será automaticamente multado em R$ 1.467,35. Além disso, o condutor soma sete pontos na carteira, já que essa é considerada uma infração gravíssima. Nesse primeiro momento, a fiscalização acontece a partir de hoje para os condutores que tiveram a CNH que foram revalidadas de março desse ano até junho desse ano. Se ele não fez o exame toxicológico nesse período, o valor é a multa gravíssima, vezes 5, multiplicado pelo fator 5, e dá em torno de R$ 1.400. O exame tem validade de dois anos e seis meses e custa a partir de R$ 150, pouco se considerado prejuízo por desrespeitar a lei. Eu acho muito importante, até pelo fato de muita imprudência no trânsito, hoje é essencial o exame toxicológico, sim. Obrigado. 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 Obrigado.